Palpites da NBA. Ontem o nosso palpite deu bom e hoje a gente já começa com uma revanche da final de conferência do ano passado, né? O Boston Celtics vai receber em sua casa o Miami Heat para as finais de conferência do leste deste ano, rapaziada. Com certeza uma cena aqui que promete ser disputada, o Heat que surpreendeu tudo e todos, né rapaziada? O Heat veio aí com o oitavo colocado para esses playoffs, a última colocação ali a se classificar e conseguiu chegar nas finais, né? Passou pelo Milwaukee Bucks que era favoritaço, passou pelo Nova York Knicks aí que chegou também forte para os playoffs, enquanto o Celtics aí vem uma trajetória mais esperada, né? O Celtics ali que se classificou em segundo lugar conseguiu superar dois times muito fortes aí para chegar no caminho dos playoffs, o playoffs ganhou do Atlanta Hawks e do Philadelphia 76ers. Bom, rapaziada, para esse primeiro jogo aqui da série, o Celtics joga em casa então, como eu disse, e tá saudável, não tem ninguém ali relevante na lista de lesão. Já o Miami Heat tá sem Tyler Hero, que se machucou lá contra o Bucks na primeira rodada dos playoffs e até então não conseguiu voltar a jogar, provavelmente não deve voltar nem para esse ano. Então, o Miami Heat tá sem Tyler Hero, é um jogador que faz falta, mas já estão jogando o playoffs todo sem ele, né? Então, já se acostumaram. O Boston Celtics tá saudável, joga em casa e, rapaziada, com certeza vai ser o favorito da noite, né? O Boston Celtics é um time muito forte e quando joga na sua casa, ainda mais. Mas eu vou deixar um adendo aqui que se tem algum jogo para o Miami Heat jogar fora de casa e ganhar, é esse jogo 1. Isso porque o Miami Heat terminou a sua série já tem bastante tempo e o Boston Celtics, por sua vez, jogou um jogo 7 há dois dias atrás, dois ou três dias atrás. Então, o Boston Celtics teve menos tempo de descansar, menos tempo de se adaptar e treinar nossos esquemas defensivos, nossos esquemas ofensivos para um time novo, né? Porque, como vocês sabem, no playoffs o basquete é diferente, os times se adaptam muito mais ao adversário para fazer a série melhor de 7. Então, por isso, por conta tanto do descanso menor que o Celtics teve e o tempo de adaptação, e o tempo de troca desses esquemas ofensivos e defensivos, eu acredito que o Miami Heat tem a melhor chance de ganhar fora de casa nessa série, nesse jogo 1. Tem a melhor chance, mas ainda assim, o Boston Celtics é o meu favorito, o Boston Celtics joga bem em casa e quando não está dormindo, né? A gente sabe que o Boston Celtics, às vezes, vem dormindo para as partilhas. Quando não está dormindo, o Boston Celtics é, para mim, o melhor time da liga. Então, sem mais delongas, hoje é vitória do time de casa, hoje é vitória do Boston Celtics. Deixa o like e se inscreve para ajudar a continuar trazendo esse vídeo para vocês todos os dias, rapaziada. Confere as odds do Lendas Bet aqui embaixo, o link está na descrição para vocês cadastrar no Lendas com o nosso link e ajudar o canal NBA e Sônia também a continuar. Eu sou o Gabriel do Sônia, mas isso você já sabe, e eu... Clica nesse vídeo aqui antes. Fuuu!